Instrumento de Deus. Este é o título da nossa singela homenagem dedicada ao excelente médico coloproctologista Dr. Fernando Lemos, da cidade de Rosário do Sul, localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul. Através do seu trabalho, o Dr. Fernando Lemos tem contribuído para a melhoria da saúde de seus pacientes, que são oriundos de todas as regiões do Rio Grande do Sul e também de outros estados de todo o Brasil. Inclusive, de outros países. Fundador do canal Planeta Intestino, suas orientações de forma simples, direta e gratuita através do YouTube têm atingido milhões de pessoas do Brasil e do mundo. Fica aqui a nossa forma de agradecimento à pessoa, ao médico, ao cidadão Fernando Lemos, que através do altruísmo do seu trabalho, somado à sua gentileza, humildade e humanidade em seus atendimentos e vídeos têm ajudado milhares de pessoas. Autores, Darferson Oliveira, Diego Rafael Furian. Sempre encarando o trabalho com muita devoção, a sua força vem dele, instrumento de Deus. São muitos pacientes a ajudar, são muitos casos a solucionar, as pessoas recorrem a você. Instrumento de Deus, dedicado à profissão, a medicina é a sua vida, sua direção. Instrumento de Deus, instrumento de Deus, instrumento de Deus, seguindo sempre em busca da cura. Agora já são milhares a sua procura, doutor, obrigado pela sua atenção, seu esforço jamais vai ficar em vão. Pois é Ele quem guia as tuas mãos, os teus irmãos que hoje padecem, amanhã são os mesmos que te agradecem. Instrumento de Deus, instrumento de Deus. Já foram muitas noites perdidas de sono, muito estudo, muita aplicação. Sempre encarando o trabalho com muita devoção, a sua força vem dele, instrumento de Deus. São muitos pacientes a ajudar, são muitos casos a solucionar, as pessoas recorrem a você. Instrumento de Deus, instrumento de Deus. Instrumento de Deus, dedicado à profissão, a medicina é a sua vida, sua direção. Você sabe é difícil, você gostaria de mais tempo com a família. Instrumento de Deus, instrumento de Deus, instrumento de Deus, seguindo sempre em busca da cura. Agora já são milhares a sua procura, doutor, obrigado pela sua atenção, seu esforço jamais vai ficar em vão. Pois é ele quem guia as tuas mãos, os teus irmãos que hoje padecem, amanhã são os mesmos que te agradecem. Instrumento de Deus. Instrumento de Deus. Obrigado.